15 mil diabéticos continuam à espera que as bombas de insulina de nova geração sejam distribuídos. A promessa foi feita pelo governo em maio do ano passado. Os novos equipamentos de insulina para utentes com diabetes tipo 1 continuam sem chegar. O despacho que prometia a atribuição das bombas de insulina a 15 dos 30 mil diabéticos em Portugal foi assinado pelo ministro Manuel Pizarro em maio de 2023. A distribuição deveria ter começado em outubro do mesmo ano. No entanto, e segundo o Jornal de Notícias, o concurso público ainda não foi lançado. Os critérios de atribuição estão por definir e continua sem data prevista a aquisição e distribuição dos novos equipamentos. Medir os níveis de glicemia e ajustar a dose de insulina necessária são as promessas das bombas de última geração, que pretendem evitar que os utentes tenham que se picar várias vezes ao dia. O programa, com participado a 100% pelo Estado, apresenta um sistema de leitura automática dos níveis de açúcar no sangue e quer reduzir os episódios de hipo- e hiperglicémia, melhorando significativamente a qualidade de vida dos utentes portadores desta doença crónica.